Olá a todos, hoje vamos aprender uma lição muito especial. A verdade é que devíamos todos os dias, quando acordarmos, além de falar o moderni, além de deletarmos o dia passado. Esquecer, é um dia novo. Todo dia ele renova a criação, é uma nova criação, um novo mundo. E isso é muito importante no Benadam Lechaveró, no relacionamento entre as pessoas. Imagine uma situação em que o marido e a esposa entraram num atrito, uma discordância, os irmãos, ou entre você e seu amigo, qualquer pessoa. Sempre no momento de discussão, nós podemos lembrar o passado daquela pessoa e piorar mais ainda a situação. Imagina então, o marido esquece um compromisso que ele tinha com a esposa. Isso acontece. E a esposa, na hora de reclamar, na hora de dar a sua crítica, não é que ela dá a crítica só daquele dia que perdeu o compromisso, mas vem um discurso lembrando de todos os momentos, desde que se conheceram, dos dias que se perdeu o compromisso. Existe um conceito na Torá, chamado Onaat Devarim. Tem muitas interpretações, Hazal falam pra gente, que uma delas é não lembrar o passado errado de uma pessoa. Se alguém fez chuvar, se alguém já se arrependeu, já melhorou a sua conduta, você tem a proibição de lembrar essa pessoa o passado dela. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que ele agora cumpre o Shabbat. Você chama ele pra sua casa e você vê que ele tá cumprindo o Shabbat, você não pode falar pra ele, ué, por que você não tá acendendo e apagando a luz? Eu te conheço, você sempre fez isso. Essa frase, você sempre fez isso, transgride uma proibição da nossa Torá e do Shá de lembrar o passado da pessoa, Onaat Devarim. Em relação ao próximo, nós devemos sempre lembrá-los no momento presente, daquilo que está na nossa frente, principalmente a nossa família. Eu vou trazer dois exemplos interessantes, um do Gra, do Galo Divina, e do Rabam Maimonides. O Gra, certa vez, ele encontrou com o Yudi Mumar, um Yudi que ele tava muito afastado do judaísmo, já não cumpria muitas coisas. Mas não é que ele não cumpria porque ele não sabia ou não tinha estudado. De propósito, não fazia de propósito. E aí, o Gra viu que ele pegou uma maçã e não fez brahá na maçã. O Gra chega pra esse rapaz e fala, ué, por que você não fez a brahá? O rapaz chega pro Galo Divina e fala, desculpa, o senhor não conhece. O senhor sabe que eu já há muito tempo não pratico mitzvot, já há muito tempo eu não cumpro. O senhor tá me chamando a atenção por uma brahá da maçã? O Gra falou pra ele uma frase muito importante. Você ainda é um Yudi. A ordem de Hashem, de cumprir as mitzvot, todos os dias vão existir. Não é porque a pessoa deixou de fazer algumas coisas. Ah, então quer dizer que não existe mais nenhuma mitzvah. Cada mitzvah é importante. Cada ponto é importante. E com essa frase, o Gra conseguiu aproximar esse Yudi. Cada mitzvah que a pessoa faz, vai ser contado no Shamaim como um ponto positivo. O Rábam escreveu uma carta chamada Igere Tashmad. Em meados de mil, mil e cem, o islamismo estava se espalhando pelo mundo e muitos judeus acabavam indo um pouquinho pro lado do islã. Até porque era difícil achar livros de Torá escritos na língua do povo da época, em árabe. O Rábam escreveu alguns livros em árabe. Interessante que ele escreve no Igere Tashmad, que ele escreveu pra esses judeus que estavam sendo influenciados pelo islamismo. Escreveu o seguinte. Cada mitzvah que vocês fizerem é importante. Mesmo um eruvu tafshilin, mesmo uma mitzvah pequena, uma mitzvah que as pessoas não costumam fazer, cada ponto é positivo. Não pense, já que no meu passado eu já fiz tanta coisa errada, tanta coisa que não está ligado com a Torá, eu não posso mais fazer nada. Não pense assim. Cada ponto positivo é importante. E diariamente isso aqui se renova. O avar, aim. O que é passado, já se foi. E esse é o conceito que devemos levar como bagagem quando olhamos pras pessoas e conversamos com uma delas. Sempre olharmos com um olhar positivo, esquecendo o seu passado, sem julgar o que ela já fez, o que ela já foi. Até o nome presente, é um grande presente que Deus nos deu. Aproveite ele. Olhe o momento. Isso é o que prevalece. O pai chega em casa pela manhã, umas 10, 10 e meia da manhã, vai até a sala, dá uma olhadinha no jornal, depois vai até o quarto. Quando ele abre a porta para dar uma olhadinha no quarto do filho, quem está lá na cama, dormindo, 10 e meia da manhã, no meio da semana, o filho. O pai, incrédulo, não pode ser, não está acontecendo isso. De novo, foi lá, sacudiu o menino, puxou o colchão, puxou tudo, tirou o travesseiro, acorda, chega, todo dia a mesma coisa, sai dessa cama. O menino, uma cara pálida, pai, eu estou com febre, eu estou cansado, estou doente. Que é doente o quê? Levanta dessa cama agora, vai para a escola, olha a hora, o que está pensando? E o menino insistindo, dizendo, não, mas eu estou com febre, eu estou passando mal. O pai insistindo, o filho dizendo, com febre, estou doente, até que o pai resolve colocar a mão na testa da criança e ver que realmente o menino, pelo menos, 39,5% tem ali. E aí, o que fazer? Logicamente, cuidar da criança, mas não é sobre isso que eu estou perguntando. Será que o pai tem que pedir desculpas para o filho? O que você acha? Ou deixa passar? Até a próxima, venha ouvir a resposta. Legenda por Sônia Ruberti